Música Pessoal trazendo aí mais um vídeo pra vocês, hoje dia 7 de outubro de 2021 9 horas 43 minutos, horário de Brasília 8 horas 43 minutos, horário do Mato Grosso Temperatura pessoal, 35 graus, vou mostrar aqui pra vocês, olha só 35 graus a temperatura nesse momento aqui em Cuiabá galera Estamos aqui na filial aqui da empresa, vamos descarregar uma devolução aqui E o caminhão já saiu, esse caminhão está do lado, no canto direito, ele estava na doca, ele já saiu Então agora vamos lá, vamos nós lá, encostar na doca Pra fazer a descarga aí da devolução Pouquinha coisa, um pallet só E vamos trazendo pra vocês mais um vídeo aí, né, pro canal Canal Caminhoneiro Amigo Desde já vou agradecendo a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal Deixando seu like, deixando seu joinha, né, compartilhando aí com seus amigos, nas suas redes sociais Muito obrigado mesmo pessoal, muito obrigado mesmo de coração A gente vai ter que entrar de ré, que eu vou parar depois daquela outra carreta da empregação Tá presa lá, ó Tem que subir de ré ali Tchau 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 Vou mostrar aqui para vocês no retrovisor como que está lá, olha, está vendo lá pessoal, olha, vou ter que passar a fina daquela carreta lá, certo, olha, 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 vamos lá, vamos lá. Ah, você vai sair? O rapaz vai sair, acho que ele estava também colocando alguma devolução, aí ficou melhor, né, vamos lá. Então, vamos lá. A manobra com o Vanderlei não é fácil. Pedi a liberação para abrir a porta do baú. Pedi a liberação para abrir a porta do baú. Pedi a liberação para abrir a porta do baú. Pedi a liberação para abrir a porta do baú. É isso aí pessoal, está encostado aqui. Pedi a liberação para abrir a porta do baú. Pedi a liberação para abrir a liberação para abrir a porta do baú. Pedi a liberação para abrir a porta do baú. Pedi a liberação para abrir a porta do baú. Pedi a liberação para abrir a porta do baú. Pedi a liberação para abrir a liberação para abrir a liberação para abrir a porta do baú. Pedi a liberação para abrir a porta do baú. Pedi a liberação para abrir a porta do baú. Pedi a liberação para abrir a porta do baú. Mas faz parte. É, faz parte. Máquina, né? Dá problema mesmo. O que não pode é perder a linha, se estressar, porque olha, hoje em dia para a gente se estressar o infarto é fácil e fácil. Então, vamos manter a calma, manter a paciência e vamos que vamos. Vamos ter que entrar na próxima ali, né? Agora tem que ver onde é que é essa Trucks Control. Ah, já achei. Estáis aqui. Nave Pau, Trucks Control. E agora? Tem que encostar por aqui. Deixar aqui, né? E ali. Conversar com o pessoal. Não vou dar nem comando para não bloquear. É, galera. A Fachini está ali do outro lado, né? A Volvo está ali na frente, ó. E a Trucks Control veio aqui para essa BR agora aqui. Antigamente era próximo lá ao posto Miriam. Agora mudou. Agora está aqui, ó. Mas vamos ali falar com o pessoal. Vamos ver como é que está o agendamento aqui para fazer o conserto aqui no equipamento. Olha o barrigão de aço aí, ó. Olha o barrigão de aço aí, ó. Olha o barrigão de aço aí, ó. Isso aí, galera. Aqui, ó. Vamos chegar aqui, ó. É isso aí, pessoal. Só é aqui mesmo, não está mais em Varga Grande, a Trucks Control, agora está aqui em Cuiabá, vamos entrar ali no pátio deles, o pátio ali na lateral. A esquerda, e depois seu destino estará à direita. 1.200 metros, a esquerda não pode. É isso aí pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo galera.